Abrindo o nosso baú Vamos abrir aqui um baúzinho aqui de boa Vamos ver o que que tem nele Tem ouro Tem bombardeiro Tem morteiro E só Vamos deixar aqui pra abrir Vamos deixar aqui pra abrir as 8 horas Vamos conferir o nosso deck Nosso deck Tá aqui E vamos lá de volta Porco, porcão game De volta a arena 8 Arena de gelo E vamos lá de batalha Valendo, Guarenhinho Se liga, galera Na parada, o que que eu vou fazer Ele é nível 8 também Será que nós vamos perder dessa vez? Bota aqui o mago de gelo Pra assombrar logo ele Cadê meu gigante que não vem, moço Meu gigante, eu quero meu gigante Bota aqui um Bota o bebê dinossauro Outro bebê dinossauro Ah, meu irmão E vale isso, vale? Tá louco, bicho? Não? Bora esperar carregar de novo Bora esperar carregar o nosso deck Bora botar a carinha aqui Deixa, deixa Deixa, deixa Bora ver O que vai fazer agora Para ir, galera Para ir Volta, boneco desgraçado Porra, sabia que ele ia fazer isso Bora, bora Mate, mate, mate Ele tinha pensado que eu vou atrás dele Ele tá muito enganado, viu? Vai, vai, vai Isso, isso Ele tinha pensado que eu vou atrás daquele bonequinho dele Ele tá muito enganado Tá muito enganado Se enganou com o porcão Se enganou com o porcão Bora, bota os esqueletinhos Quer para eu me detonar ele? Bota os esqueletinhos Enxeram, papai Enxeram Enxeram Agora eu vou botar meus esqueletinhos Segura aí, bonecão Segura aí, bonecão Segura aí, bonecão Essa aqui foi mais fácil Que a gente tirar a dor de criança, maluco Se liga, doido Eu vou aproveitar que foi tão rápido assim E vou mandar uns salves para a galera aqui No canal do porcão Essa aqui foi muito fácil, galerinha Me tira o claro O claro benzinho Fazer igual o meu amigo do Clash War Vamos lá Dando aqui uns salves Aqui No canal do porcão Games Para a galera No estilo claro 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 benzinho Olha Querendo invejar o doido lá, maluco Bora lá Último aqui Último vídeo Bora ver Bora falar isso aqui Tal, 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 tal Baby to my heart Baby to my heart Bora Cadê o salve mesmo Cadê? Não vai aparecer não Agora eu dei galera Cadê os comentários? Não está aparecendo os comentários galera O que é isso mesmo? Oxi Bora vir aqui Outro aplicativo nosso Para ainda galerinha Segura aí galera Vamos abrir aqui Outro aplicativozinho Tudo mais Mandar um salve para a galerinha Faz tempo que a galerinha me pede esse salve ITG Gaming Gostei Mais um inscrito Valeu fera Tamo junto Vamos lá Comentários Comentários Abri no comentário Chame papai Chame papai Não sei Mandar um salve aqui para o meu amigo Carlos Joy Salve para você A cartoleira Mandar um salve para ele Príncipe Clash Salve para você Meu parceirinho Príncipe Clash Galera Dá um passadinho no canal dele Caiu Araújo Mandar um salve para ele Deltaminação Ele que me acompanha aqui bem faz tempo Gabriel Artidis Porcão Faz vídeo Divulgando canais Olha galera Dá um pulinho aí no meu amigo Gabriel Artidis Dá um pulinho para dar uma reforçada Em ele Mandar um salve aqui também Para o João Gamers Caldroid está aqui de novo É o Androide Um salve para você Lucas Correa Breno Clash Winter Game E Killer Game Nome esquisito para o meu parceirinho Mas está valendo Vamos ficar correto aqui Lucas Amidas Sarra Será que é palestino? Isso aí galerinha Esse aqui foi o salve da galera Guilherme E Danilo Mosei Você acha que a sua quantidade inscrito Ajuda seus comentários a aparecer mais fácil Do que eu queria É sim Agora que sim Cara que sim Ajuda Ajuda Muito Abraços Mano Abraços Respondendo inscrito aqui para vocês galera Escrevi errado Abraços O A gente perguntou aqui Você acha que a quantidade de inscrito Quantidade de inscrito Ajuda Seus comentários a aparecer mais fácil em outros vídeos Isso aí eu acho que sim Freneticamente Manda um abraço meu amigo Freneticamente Marcos Soares da Silva, abraço pra você Meu parceiro, eu acho que já mandei Abraço pra todo mundo aqui, já mandei pra todo mundo Se é faltando, no próximo vídeo Eu vou mandar outro abraço, então Espero que vocês tenham gostado, galera, e um vídeozinho rápido Aqui, a vitória foi muito fácil, do porcão E até a próxima batalha Se inscreva no canal, fui!